Sempre junto Preocupada Tá preocupada que ele tá mexendo aí Ela fica, ó De olho o tempo todo, ó Bebezinho tá ali mexendo Preocupada Tempo todo, não sai Sempre alerta Tempo todo alerta Agora é do like Não mexe no brinquedo dele, like Né? Aqui, ó Aqui, ó Falei a mão sempre aí, ó Não se descude Um momento Aqui, ó É O que tem a outra? Cadê? Bicho Ai, tá aqui Olha Tempo de cair na cabeça da vovó Né? Bicho Conseguiu pegar o bicho Viu, like? Como ele é corajoso Viu, like? Né? 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 Né?